E tu cosa aspettavi a dir-me quello che dovevi dire? Porta-voz, fico orgulhosa, mas também, às vezes, fico com inseguridade, né? Com medo de fazer uma coisa que não é tão grande como merecer o público, né? Às vezes trato de ser muito verdadeira, muito instintiva. O instinto me ajuda sempre na minha carreira, na minha vida, na verdade, né? Às vezes, seguir o instinto me salvou. Às vezes é peligroso, porque pode você equivocar. É uma responsabilidade muito grande que, para mim, é uma honra também. Não lembro até quanto tempo que uma cantora ou um cantor italiano que não fazia tudo uma gira, um turné do mundo, né? É uma lástima, porque a música italiana é belíssima. Existem músicas maravilhosas novas também. Então, gostaria muito... Agora que tenho 25 anos de carreira, pode dizer que gostaria muito que alguns novos cantores italianos também podem ter a oportunidade de fazer escutar a sua música. porque eu fazer um estilo que é meu... Bom, é um estilo importante na Itália, mas não é o único. Gostaria que durante os próximos anos, se é possível, pode eu ajudar algum cantor italiano, cantora italiana, para voltar em muitos países do mundo. É interessante ter uma vida assim, é muito difícil, é muito mais difícil que a gente imagina, porque sempre a gente na casa olha a coisa mais linda, né? Maquiagem, uma capa grande, umas flores, uma linda casa, né? Mas quando é o momento de viver, é outra coisa. Então, precisa de um grande carácter, uma grande personalidade. é uma coisa que você não pode fazer sozinho. Toda gente que está apaixonada, namorada, sua família, seus filhos, se tem filhos, todos estão rodeados disso, né? Então, é uma coisa que precisa de uma forte energia, forte coração. Mas eu acredito que na Itália pode existir, mesmo que agora a música italiana não tenha tanto sucesso como nos anos 90, fora da Itália. Então, é muito importante agora não deixar, porque quando é o momento mais difícil, a coisa mais fácil é deixar. E não se pode lutar, acreditar que se pode na vida.